É igual o outro vem com o discurso de cópia de chave original. Isso eu morro de ódio, disso. A desculpa é uma canalha, é mais esfarrapada da face da terra. É querer hipervalorizar uma motocicleta. Porque ela tem a cópia da chave. Irmão, nós não tá em 1980 não, cara. Se você entrar no Xing Ling e tudo aí, ó. Bota a réplica da cópia da chave Honda dos anos 90 e 80. Você vai comprar, é no balde. A chave com o nome escrito Honda nela. A chave com o nome escrito Yamaha nela. Aí você vai lá e faz uma cópia dela. Passa a lima bonitinha e põe dentro do plástico. Fala lá, cópia da chave original. Larga de ser canalha aqui. Isso não é benefício de nada, não. Isso é canarista, cachorrada. Manual do proprietário. Cópia da chave original. Outra coisa. É isso aí, ó. Cópia da chave original e manual do proprietário. Manual do proprietário, você vai no mercado livre, você compra o manual do proprietário, velho. Toma vergonha no meio de sua cara. Ah, mas aí a moto tá no meu nome. Ah, tudo bem. Essa moto tá no seu nome. Você tem os papéis do dedo da primeira compra até hoje. Aí vale. Aí vale. Pra provar que você... Mas não pra tirar a onda. Vale pra provar. Olha, eu falei que a moto é... Que eu comprei zera. E aqui tá provando que eu comprei zera. Mas, você comprar zera, eu não sei quem é você. Eu não sei se você cuida da moto ou não. Eu não sei se presta, se você é pé de chumbo ou não. Você é um bosta que não troca óleo. Conheço um cara que comprou moto nova, a Twister nova. E foi vender, falou, eu sou o único dono. E a moto tava só o lixo. A moto parecia que tinha saído do esgoto. O esgoto de Gotham City. Mas você me veio... Falou até o óleo do motor original ainda, né? Se brincar é falar, óleo original ainda. Então nem como. Aí você me fala, qual o valor que você tem nisso? Valor nenhum. Valor de merda. A gente aqui. É, porque tem coisas aqui no Brasil que o povo não troca, né? Que nem fluido de freio, óleo de bengala. É, óleo de câmbio quando era os dois tempos. Isso aí ninguém quase trocava não, né? Troca não. Porra, eu tava com a long bolo. Não tinha como contar lá já. Você ainda derrubeu o maluco na pistolinha. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadra...